Olá pessoal, tudo bom? Aqui o professor Feridiano novamente. Primeiro de tudo, saúde, felicidade a vocês e seus familiares, tá bom? Olha só, sou professor aqui da Rede e trabalho na Escola Presidente João Pessoa. E hoje a gente vai abordar justamente a ideia aqui para o sétimo ano, referente à porcentagem. Esse assunto é importantíssimo. A gente vê no sexto, vê no sétimo, oitavo ou nono. O camaradito, Feridiano, quando é que eu vou parar de ver esse danado? Meu filho, o resto da sua vida, tá? Até porque o nosso dia a dia é trabalhar com a matemática, é a melhor disciplina de todas. Vamos lá. Olha só, porcentagem, aí você vai acompanhar comigo no slidezinho bonitinho aí. Como é que é a linguagem? Porcentagem ou percentagem? Então é a área da matemática que indica uma taxa ou proporção calculada em relação ao número 100. Então, de forma resumida, porque aí a gente tem muita dificuldade para entender às vezes o conceito, né? De certa forma, pessoal, vai ser sempre uma divisão e o denominador, aquele valor lá de baixo, vai ser igual a 100. Observa comigo. Vamos continuar aqui observando os exemplos. Então, existe, Feridiano, essa relação da fração com a porcentagem? Existe, sim. Lembrando que, aí você vai ver, você vê que na fração, no caso dela aí, você posso representar a fração A, dois pontinhos B, ou A, essa barrazinha aí, o B, que muitas vezes meus alunos até comentam. Professor, o que significa isso daqui? Aí a gente vai relembrando que sempre é uma fração. E o que é importante saber os elementos da fração? O de cima, lá, bonitinho, a letrinha A, é o nosso numerador. E o B, tá certo? É o nosso denominador. Esse aqui eu vou enfatizar. Por quê? Ele sempre será o número 100. Obrigatoriamente. É porcentagem? É. Então, embaixo ele será 100. Então, vamos ver esse exemplo aqui. 25. Aí, o que esse símbolo significa? Esse símbolo é o que vai representar para você a porcentagem, tá bom? Então, 25%. Ou seja, 25 por 100. Porque embaixo do 25 vai ter o número 100. Mas como assim? Me mostra? Agora, 25 em cima, passei a retinha lá e coloquei o número 100. Ou seja, é uma fração, uma divisão de 25 dividido por 100. Que é igual, ou seja, toda divisão eu tenho que resolver, que é uma fração. Então, 25 dividido por 100 é igual a 0,25. Porcentagem, bonitinho aqui. Aí você já entendeu que o símbolo vai ser sempre esse daqui, né? Essa gente, o bolinho, o tracinho lá. E a gente, como é que a gente se expressa, veridiano? Exatamente dessa forma aqui, ó. Dois por cento ou dois por cem. Doze por cento. Agora, isso aqui é a forma decimal. Um vírgula cinco por cento. De porcentagem para a forma decimal. Porque aí a gente tem que justamente enfatizar a importância de saber esses conteúdos. Então, quer dizer o seguinte, que aqui eu vou ter dois por cento, que é a forma de porcentagem. Que é a mesma coisa que dois por cem, ali bonitinho, mas já está na forma de fração. E como consequência, na forma decimal, quando eu dividir dois por cem, vai ser 0,02. Olha só, agora vamos usar alguns exemplos aqui, tá? E aí o que eu vou querer é que você venha no quadro comigo. Vamos lá. Eu tenho aqui o seguinte, responda a situação a seguir. Na letra A, na letrinha A, ele tem 20% de 40 reais. Então, como é que a gente vai calcular e como é que a gente vai identificar? Antes de trabalhar com a porcentagem, eu vou fazer um comentário seguinte aqui, ó. Eu vou sublinhar esse dia aqui. Por quê? Esse dia, eu quero que você lembre que sempre quando eu tiver ele aqui bonitinho, significa que nós iremos trabalhar com uma multiplicação. Tá certo? Ou seja, o valor da porcentagem, eu vou multiplicar pelo valor em dinheiro. Então, eu tenho dois na... Aqui, desculpa, eu tenho 20 na porcentagem. E vou trabalhar na forma de fração e vou encontrar a sua forma decimal. Então, eu vou fazer aqui embaixo. 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100. Não é assim bonitinho? Lembrando, a porcentagem, o nosso denominador é igual a 100. Bem tranquilo. O que é que eu vou até dar um macetezinho para vocês, ó. Se eu tenho um zero aqui no final, eu vou poder cortar com esse outro zerozinho aqui bonitinho. Essa fração, ela será exatamente aqui. 2 sobre 10. Mas, ó, veridiano, se caso eu quiser fazer a divisão 20 por 100, eu posso fazer? Pode fazer sim e vai dar certinho do mesmo jeito, tá bom? Olha só a divisão. 2 dividido por 10. Me diz uma coisa. 2, eu posso dividir por 10? Não, porque o 2, ele é menor do que o 10. Então, eu coloco o zerozinho aqui bonitinho. O 2, eu vou descer e vou acrescentar um zero a ele. Aí fica 20 dividido por 10, eu só posso quantas vezes? Exatamente 2. E 2 vezes 10 é 20. Para esse 20 bonitinho, não me resta nada. Então, significa dizer que o resultado aqui, 0,2, é exatamente o valor na forma decimal, tá certo? Lembrando que é importante demais a gente fazer sempre esses cálculos. Faz no caderno direitinho e aí depois, como consequência, você utiliza lá na sua calculadora para ver se está certinho, né? Vou pegar aqui o valor decimal, 0,2. Eu vou o que? Multiplicar pelo valor que eu quero lá. Qual o valor? 40. Então, você faz aqui, ó. 40, 0,2. Veridiano, eu tenho dificuldade de multiplicar o número normal, natural. Imagina ele decimal. Não tem problema nenhum. Pensa o seguinte, ó. Primeiro por 2. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 4 é 8. 0 vezes 0 é 0 e 0 vezes 4 também é 0. Depois que eu faço esse cálculo aqui, ó, eu não comentei em momento nenhum da vírgula. Vou somar normal, 0. 8 mais 0 é 0. E eu vou colocar esse 0 só para ilustrar. Você concorda comigo que o número, ele está exatamente assim? 80, não é isso? Agora a gente vai aplicar a vírgula. Se eu tenho um, aqui a vírgulazinha, e depois da vírgula eu tenho um número, isso significa que eu vou pular apenas uma casa decimal. Da direita para a esquerda. Eu vou fazer. Então, pulando para cá, isso aqui para mim vai ser o seguinte, pessoal. Vai ser 8, né? Ou seja, vamos lá. 20% de 40 reais é exatamente 8 reais, tá? Lembra que aí na calculadora você pode também exercitar. Eu até aconselho para você dar uma olhadinha em casa. Tem que treinar, tem matemática. Existem aquelas pessoas que têm facilidade e também aquelas pessoas que elas buscam aprender. E é exercitando que a gente consegue aprender, tá bom? Vamos ver agora o outro exemplo aí que você vai ver aí na tela, bonitinho. Então, o exemplo da letra B é 25% de exatamente 80 reais. Então, como é que a gente vai calcular? Mesma ideia. Vou pegar 25%, vou transformar na forma decimal. Vou fazer aqui, 25% é igual a 25 por 100. E aí você dividindo aí bonitinho em casa, você vai ver que vai ser 0,25, tá? Aplica do mesmo jeito a divisão. Tem um valor decimal? Tenho. Aquele D lá, ele significa o quê? Ele significa uma multiplicação, não é isso? Ou seja, 25% de 80. Vou pegar agora 0,25 e irei multiplicar por exatamente o valor em dinheiro que eu tenho lá, que no caso é o 80. Faz separado. 0,25 multiplicado, perdão, por 80. 0 vezes 5, 0 vezes 2, 0 vezes 0. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2, 16. 16 mais 4, exatamente, 20, né? E 8 vezes 0 é 0, desce 2. Aqui eu tenho 0, 0, 0, 2. E igual aquele anteriormente, eu não me preocupei com a questão da vírgula. Coloquei o número normal, seria 2 mil. E agora eu vou olhar e vou aplicar a vírgula. Eu quero que você olhe o seguinte. Depois da minha vírgula aqui, eu tenho quantos números? Eu não estou perguntando quais números, mas quantos números? Eu tenho dois números. Vamos pular exatamente duas casas. Aí você vai ver. Da direita para a esquerda, uma casa e mais uma casa. Você observou aí comigo que a vírgula vai ficar exatamente aqui. Ou seja, 25% de 80 reais em dinheiro lá bonitinho vai ser igual a 20 reais. Vamos ver mais um exemplo agora na prática. Que aí é muito comum a gente fazer isso no nosso dia a dia. A gente conseguir ver, mas a gente precisa ver também na prática. É uma situação, um problema, tá? Isso acontece no nosso cotidiano. Quando vai comprar uma blusa, quando vai comprar um eletrodoméstico de casa, enfim. E muitas vezes assim na época, durante o ano acontecem alguns aumentos. Aumentos, nessa época de pandemia, as coisas a gente vem notando que vai aumentando bastante. E a gente pode sim calcular a porcentagem daquilo lá. Olha só. Uma bicicleta que estava sendo vendida por 850 reais sofreu um aumento de 5%. Até então informação. A letra A diz o seguinte. De quanto foi o aumento? Então, olha só. Ela custava 850 e aumentou 5%. Eu quero que você note então o seguinte, que a gente precisa calcular o quê? 5% de quem? De exatamente 850. Porque quando eu calcular esse 5% dele, é justamente o aumento que a gente teve lá. Então, direitinho, já ganhando tempo, hein? Vou transformar aqui, ele está na forma de potência. Desculpa, na forma de porcentagem. E vou colocar na forma decimal. 0,05. O de, eu já sei que é uma multiplicação. E agora eu vou pegar o valor, lá bonitinho, que é 850. Pode fazer separado aqui embaixo, ó. 850 multiplicado por 0,05. 5. 5 vezes 0, é 0. 5 vezes 5 é 25. Desce o 5 e sobe o 2. 5 vezes 8 é 40. 40 mais 2 é 6, né? Aí no caso, opa, perdão. 40, né? Mais 42. Perdão. E agora eu vou para o 0, ó. 0 vezes 0. 0 vezes 5 e 0 vezes 8. E agora, 0 vezes 0 novamente, que é esse 0 aqui que eu estou multiplicando, o terceirozinho. 0 vezes o 5 e 0 vezes o 8. Relembrando que a gente sempre, quando está multiplicando lá direitinho, a gente tem que pular uma casinha lá, referente à unidade, a dezena e a centena. Agora, soma-se 0, 5 mais 0 é 5, 2 mais os 0 é 2, 4 mais os 0 é o 4. Aqui, o valor que eu tenho agora seria 4.250. Só que falta pularmos justamente as casas em relação à vírgula. Olha, observa comigo aqui. Depois da vírgula, eu tenho quantos números? 0 e o 5. Eu tenho exatamente dois números. Então, eu vou pular duas casas da minha direita para a esquerda. Então, isso quer dizer, Veridiano, que o valor encontrado do 5% lá vai ser exatamente... Aí, eu vou colocar aqui em cima. 5% de 850 será R$ 42,50. Encontrei o valor da letra A. Será que tem mais alguma coisinha? Vamos lá olhar. Qual é o preço do novo... No caso aí, está do novo fogo, que é o de minha digitação, minha, mas aí não tem problema nenhum. Eu vou só pegar o valor, vou guardar o valor que eu tenho aqui. E vou fazer o seguinte, ó. 850. No caso da letra B, qual o valor, né? Aí, eu vou colocar 850 e eu vou somar exatamente com 42,50 que a gente encontrou. 0 mais 0, 5 mais 0 é 5. Repete a vírgula. Lembrando que em uma adição, tá? Com números decimais, a gente vai colocar vírgula abaixo de vírgula. 0 mais 2 é 2. 5 mais 4 é 9. E repete o 8 aqui. Qual é o valor agora? Exatamente, ele seria? Exatamente, dessa bicicleta. 892 e 50 centavos. Pessoal, eu agradeço a vocês a atenção, tá? Desde já fico imensamente grato a vocês por tudo. Desejo saúde a seus familiares e a vocês. Espero muito em breve estar aqui novamente ministrando alguma aula para vocês, tá bom? Lembrando que isso é muito importante, vocês dêem uma olhadinha. Aquele que tem acesso à internet, dá uma pesquisada na internet também. E também aquele que tem um livrozinho didático em casa, dá uma olhadinha. Dá uma estudada. Lembra, pessoal, estamos em pandemia, mas a gente precisa caminhar para frente, tá bom? Obrigado e até a próxima.